Ana Maria que dança essa, que a gente dança só Ana Maria que dança essa, carimbão é carimbão Somos de ponta de pedras, barriga do Marajó Lá onde a gente faz, sucesso de carimbó Somos de ponta de pedras, barriga do Marajó Lá onde a gente faz, sucesso de carimbó É carimbó pra lá, é carimbó pra cá É carimbó em volta de pedras, é carimbó em velho do Pará É carimbó pra lá, é carimbó pra cá É carimbó em volta de pedras, é carimbó em velho do Pará Mestre Pernuca! Somos de ponta de pedras, barriga do Marajó Lá onde a gente faz, sucesso de carimbó Somos de ponta de pedras, barriga do Marajó Lá onde a gente faz, sucesso de carimbó É carimbó pra lá, é carimbó pra cá É carimbó em volta de pedras, é carimbó em velho do Pará É carimbó em volta de pedras, é carimbó em velho do Pará Somos de ponta de pedras, barriga do Marajó Lá onde a gente faz, sucesso de carimbó Somos de ponta de pedras, barriga do Marajó Lá onde a gente faz, sucesso de carimbó É carimbó pra lá, é carimbó pra cá É carimbó em volta de pedras, é carimbó em velho do Pará É carimbó em volta de pedras, é carimbó em velho do Pará Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá É carimbó pra lá, é carimbó pra cá É carimbó em volta de pedras, é carimbó em Belle no Pará É carimbó pra lá, é carimbó pra cá, é carimbó em ponta de pedras, é carimbó em Belém do Pará. É carimbó pra lá, é carimbó pra cá, é carimbó em ponta de pedras, é carimbó em Belém do Pará. É carimbó pra lá, é carimbó pra cá, é carimbó em Belém do Pará. Música Grande Venduca Meu amor, te amo Valeu demais Nosso rei do garimbó Uhul Música